Oi! Boa noite! Fazendo essa intro bonitinha, porque depois a live vai ficar salva, né? Então, eu queria voltar. Sim, voltei! De uma maneira bacanuda! Vamos esperar a galera chegar aqui. Sejam todos bem-vindos. É a nossa live, redes sociais, modos de usar, que vai ficar salva depois no nosso IGTV. Vai também para o nosso canal no YouTube. Se inscrevam lá no YouTube e procurem Signos Possíveis. Tem o famoso link na bio. E a Signos Possíveis é uma produtora inicialmente cultural, mas que se dedica a realizar projetos que nem todos pensam ser possíveis. Que, na verdade, são aqueles projetos que são do coração das pessoas. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Carlini. Boa noite, Rássio Cretino. Então, é aquele projeto que está na sua gaveta e que ninguém acredita, sabe? A gente acredita e faz acontecer. E pensando que, de repente, isso não é só uma questão de projetos artísticos, né? A gente traz essas lives chamadas Bom Saber, que discutem temas mais amplos, que são temas de interesse público, digamos assim, onde a gente possa trocar ideias sobre comportamentos humanos e que, de alguma maneira, interferem artisticamente, porque a definição ampla de cultura é tudo aquilo que o homem produz, faz, do modo como ele age no mundo. Então, a gente está aqui para discutir essas coisas. Um pouquinho antes de a gente começar, de chamar o Fábio, fazer um merchanzinho básico de algumas coisas novas que rolaram enquanto eu não estive muito ativa nas redes sociais. A seguindo os possíveis, tem um perfil lá no Instagram, uma página no Instagram, e tem uma loja, depois eu vou deixar o link na bio, onde a gente tem alguns produtos dos projetos que a gente fez. A gente tem os DVDs do Pescadores de Palavras, que está no YouTube, só o filme, mas os DVDs tem fotos, tem o making of, tem, enfim, tudo completo. Tem o DVD do Sem Título Tecnica Mista, o documentário do Elver, que está girando nos festivais e ainda não está disponível no YouTube. Tem dois livros muito bacanas, que são Contos Inauditos, do Márcio Calegaro e o Oito Poetas, Poesia ao Infinito, da galera da revista Mirante. Eu vou largar o microfone para poder mostrar a capinha deles para vocês. Eles estão à venda por um preço de lançamento. E a gente lança aqui hoje uma rifa feita em parceria com o Elver Savietto, que doou a peça mais linda deles que está disponível, também lá na lojinha, que é a Van Gogh de la Mer, que é um prato cerâmico maravilhoso, para a gente fazer uma rifa em prol das signos possíveis, que também foi afetada pela crise gerada, pela falta de oportunidades do coronavírus. Então, até o final do mês, o valor da rifa, do nome da rifa, é R$ 4,00 pelo nome. Tem 50 novas disponíveis, e aí vou mostrar o super prato, e aí depois no nosso feed vão rolar mais notícias sobre isso. Olha que beleza de prato, gente. Então, é isso. O mexer acabou. Vou chamar o Fábio para a gente bater um papinho sobre como usar as redes sociais. Vamos lá. O que é o Fábio? Oi, Fábio! Ai, que legal! E aí, Mad, tudo bem? Tudo! Melhor agora! Digo mesmo, muito bom estar aqui. É minha primeira live, então, desculpa qualquer coisa. E boa noite aí a todo mundo que está acompanhando pelos signos possíveis. Boa noite, Black. É bom esse pretexto das lives, porque assim a gente vê os amigos, né? Lá está saudade um pouquinho. E então, esses meninos, falando em live, né? A gente está aqui realizando uma justamente na época em que a live está caindo, né? A cotação da live está caindo aí no mercado. Pois é. Depois que a galera descobriu que tem um potencial aí para você investir em publicidade, você fazer uma live mega produzida, acho que acabou saturando aí o pessoal, né? Acho que no começo também da pandemia, né? Se a gente parar para analisar, a maioria da população está realmente isolada. Então, fazia sentido mesmo você ter esse tipo de conteúdo e tal, e ter um interesse nisso, a gente conseguir se relacionar, conseguir ter os conteúdos tudo junto. E agora, né, acho que como tudo na vida que a gente vai explorando a de infinito, chega uma hora que fica mais uma live, tipo, aparecendo na sua timeline ali, na infinidade, mas não a nossa, a nossa é legal. É, a nossa é bacanuda, fiquem aqui. Então, mas conta para a gente como é que você começou a trabalhar analisando os redes sociais, né? Assim, você presta consultoria e inteligência nessa área de mídias sociais, né? Mas isso começou de uma maneira muito pessoal, não foi? Sim. Eu sou jornalista de formação, mas que acabou caindo no digital por interesse, por começar, tipo, a olhar o que eram essas coisas todas de internet que o pessoal estava falando. E acho que foi um processo meio natural, porque fazia parte do meu dia a dia, né? Das pessoas que também, meus amigos, que o pessoal estava comigo, e acho que foi natural. Você vai descobrindo uma rede social, daí depois vai descobrindo outra, e a coisa vai escalando, né? Ao mesmo tempo, na minha área, na minha formação, cada vez mais a gente escutava do professor que, olha, o futuro está nas redes sociais, o jornal vai acabar e tal. Já passou uns bons 20 anos, o jornal ainda está aí, está mais mirrado, mas ainda está firme. Mas o fato é que a comunicação foi migrando para o digital também, né? E você acaba pensando nisso como uma forma de trabalho. E aí, ao mesmo tempo, eu fui saindo do jornalismo mais tradicional, né? Também já passei para o jornal, para a revista, já fiz de tudo um pouco, e fui para o outro lado, trabalhando com agência, trabalhando com consultoria, e entrando nesse mercado, que é de você transformar tudo que a gente vê de opinião, de comportamento de redes sociais, em análise, em inteligência, né? Que é, hoje em dia, a palavra que a gente gosta mais de falar. Você pegar toda aquela multidão de coisas e organizar de uma forma que pareça fazer sentido para uma instituição ou para um executivo. É, basicamente, você, estou explicando para as pessoas a questão do analista, né? Você analisa o comportamento, algumas pessoas se comportam nas redes sociais e transforma isso em indicadores e dados para as empresas entenderem que tipos de ações podem tomar ou não tomar, enfim, como se posicionar aí, né? Isso, isso. Basicamente, você conseguir mostrar, por exemplo, o que está acontecendo em torno de um determinado tema, o que está acontecendo sobre um determinado assunto, né? E nessa trajetória, eu já passei por várias empresas, várias agências, consultorias, vários clientes de todo tipo diferente, né? Hoje em dia, eu estou trabalhando dentro da Eichling, que é uma ferramenta voltada especificamente para essa análise de dados, usando inteligência artificial. E meu papel ali é um pouquinho diferente do que a gente entende que é um analista de redes sociais, mas é, de forma geral, quando eu penso em redes sociais, quando a parte, a parte essencial do meu trabalho é ter esse olhar analítico, ver o que as redes estão falando, ver onde o pulso, onde os temas estão convergintos e você achar a maneira de você apresentar essa informação. Legal. E nesse olhar analítico, né, a gente tem aqui o nosso roteirinho, né? O que você percebe a respeito de bem-estar ou falta de bem-estar e boas práticas nas redes sociais, assim, no modo como as pessoas interagem com essas ferramentas e tudo mais? Legal. Ótima pergunta. Antes, Média, acho que é bom a gente reforçar aqui para as pessoas. Boa noite a todo mundo que está entrando agora. O que eu quero falar aqui não é sobre mercado, não é, tipo, dicas para fazer seu post bombar na internet, não é papo de coach, não é nada para uso comercial. E também é um dos motivos de eu ter aceitado. Maravilhoso. Eu quero falar sobre redes sociais nesse aspecto de bem-estar, porque até na nossa preferência, se você parar para considerar a sua rotina, a rotina dos seus amigos, você vai encontrar alguém que tem um sentimento de saturação, de excesso de conteúdo, excesso de notificação, de, às vezes, não conseguir se fazer entender da forma como se expressa nas redes, ou de não conseguir lidar com algum tipo de conteúdo. Então, percebendo como profissional da área, a gente olha que isso já era uma tendência, né, essa disposição a você, tipo, ter um lado mais complicado do uso das redes, né, que é relacionado com a saúde mental, e que agora, no contexto que a gente está, que, com a pandemia e tudo que acarreta, né, e o contexto do nosso país, o contexto do mundo, de todas as coisas que estão acontecendo, que esse ano é um ano onde tudo resolveu acontecer, tudo acaba meio exacerbado, né, então a gente acaba se sentindo muitas vezes, tipo, mal só de, tipo, rolar a timeline, só de, tipo, acompanhar um determinado assunto. Existe um termo pra isso, em inglês, que o pessoal chama de doom scrolling. É o termo doom, né, que é associado com um destino trágico, o apocalipse, e o scroll, que é o ato de você ficar girando, assim, né. Rolando a tela pra cima, né. Vocês guardam esse movimento, que é importante também. E a galera conseguiu, tipo, criar um termo só pra você caracterizar o fato de você ficar dedicado a olhar sua rede social pra ficar vendo notícia ruim. Pra ficar vendo, tipo, coisa, tipo, que potencialmente não vai ser tão legal de você levar pro fim do dia. Ah, eu imagino... É o comportamento que a gente passa, né, em algum momento por isso, assim. 2020 é esse ano do apocalipse mesmo, onde todas as pragas do Egito resolveram voltar compiladas, né. Sim, sim. Uma versão junta, né, a versão do diretor, digamos assim. Mas todos nós a gente já passou por um momento em que a gente parou de pensar quando a gente tá simplesmente rolando a tela. E aí a gente tá numa letargia, numa passividade, só consumindo aquilo que não necessariamente vai ser útil pra gente. Né, então... E daí vem toda uma frustração, muitas vezes, por você não corresponder a um padrão de vida quando você rola a tela e vê alguém que tá num mar paradisíaco, ou uma frustração por você ver um post de pessoas passando fome ou sendo destratadas de alguma maneira. e não é que a gente tenha que deixar de ver essas coisas acontecendo, porque é óbvio que as redes sociais potencializaram muitos movimentos e muitas coisas importantes que fizeram a gente repensar e fazem a gente repensar os nossos hábitos. O problema é sempre o excesso, né. Sim. Como tudo na vida, né, o excesso faz mal. E, como eu disse, a situação que a gente tá acaba fazendo a gente, tipo, aumentar o uso dessas redes, aumentar o consumo desse conteúdo. Tem um outro estudo que eu queria comentar, que é a da Canter, fizeram uma análise de uso de redes global nesse período de pandemia. E a constatação foi que teve um fluxo de mais de 70% de navegação de internet, de um modo geral, e um pouco mais de 60% de mídias sociais, né. Só entre as pessoas que são até 35 anos, você teve um crescimento de WhatsApp, Facebook de 40% por aí. Uau! A gente acaba meio que reforçando coisas que a gente já tinha de hábito de internet, porque a gente tá nessa situação que não pode sair, não pode mais se relacionar presencialmente da mesma forma, né. E, ao mesmo tempo, o contexto que, como a gente já falou, das notícias de tudo que tá acontecendo, faz a gente entrar em contato mais com as coisas pelas redes. Sim. Tem algumas correntes filosóficas, espiritualistas, que falam, que fazem uma reflexão muito interessante nesse sentido, né. Se, por um lado, por exemplo, há 100 anos atrás, mais ou menos, na gripe espanhola, as pessoas não tinham as redes onde elas podiam interagir, conectar, elas tinham que fazer um isolamento mesmo de presença, por outro lado, a pandemia, ela só veio potencializar uma coisa que a gente já fazia, né. A gente já se privava de estar nos espaços com as pessoas queridas e achava e achava que a conexão que a rede social fornece era suficiente para substituir a presença. A gente já criava todos esses dispositivos, né. Então, e é engraçado como, paradoxalmente, por outro lado, agora, que esse é o modo em que, se você é uma pessoa que consegue se conectar, assim, a uma pessoa privilegiada, tudo que a gente mais quer é a presença física. Sim, e até a atividade física, né. Tem um, uma, uma frase que circula meio como meme, mas já vi de várias formas também, que fala que, antes da pandemia, ninguém queria saber de fazer exercício no parque, por exemplo, ou na praia, para quem está na praia. Agora, todo mundo pega a máscara e sai para correr, sai para fazer atividade, né. O que não é, necessariamente, tipo, o ideal, mas o ponto aqui, é que a gente acaba numa situação onde não tem mais contato com essas coisas e você meio que quer ter de volta de alguma forma, né. A gente está sempre em busca daquilo que a gente não tem, é o ser humano. É um problema de fábrica, né. É verdade. Num papo que a gente bateu um pouquinho antes, a gente mapeou, assim, que essa saturação, esse exagero do uso de redes que geram todos esses efeitos colaterais de um certo desalento, de uma certa letargia, a gente pode ver isso no modo como a gente se relaciona com o noticiário, as relações de consumo que a gente estabelece e o modo como a gente se relaciona com as pessoas, né. Sim, sim. Bora falar um pouquinho mais sobre isso. É, eu acho que todo esse caldo aí de coisas que a gente falou, né, é importante que nem você falou anteriormente, né. A gente já tinha um pouco dessa tendência nas redes, né, de excesso de informação, de problema de saturação antes de pandemia, né. Quando entra todo o lance da Covid, a gente também tem todo todo um reforço na saúde mental, não um reforço, tipo, de situações que acabam, tipo, afetando a saúde mental, né. Então, a gente tem, a gente tá vendo aí aumento em carga de estresse, em carga de trabalho, depressão, ansiedade, e isso, junto com as redes, acaba afetando a forma como a gente se relaciona, né. Às vezes, é uma mensagem de trabalho ou de família que você não sabe como responder, às vezes, é um monte de notificação que você, tipo, não tem condições de lidar no momento, né. Então, todo esse entorno, tipo, o resultado é que o seu bem-estar, se você não se policiar, se você não entender o que tá acontecendo, acaba bastante afetado, né. E, além dessa questão de relacionamento, as coisas que a gente acompanha também, independente de ser notícia, né, o noticiário já é uma coisa com potencial negativo, que a gente tá exposto ao mundão aí, vem muita coisa que a gente não gosta, mas as pessoas que a gente segue, os criadores de conteúdos, influenciadores, por assim dizer, tem certas coisas que você vai acompanhando e que vai reforçando esse sentimento em você, que vai reforçando esse comportamento. Então, é importante a gente se policiar também com o que a gente tá consumindo, que, de certa forma, acaba sendo parte da nossa identidade. Sim, né, eu, pelo menos, vou falar assim, da minha opinião pessoal, do modo como eu me comporto com as redes, né. Quem conhece a minha trajetória sabe que ela é, foi fundamentada na internet, desde o blog, da Signos Possíveis, lá em 2008. mas eu nunca vi a minha atividade nas redes, apesar de necessária, porque realmente democratizou muito o acesso das pessoas ao que você tá fazendo, o que você tá criando, eu nunca vi isso como uma obrigação, sabe, eu acho que vale o não sou obrigada, aí, entendeu, a gente não pode se sentir obrigada a dar conta das 500 notificações que chegam no telefone, a postar coisas que você de repente não tá afim, ou pra pessoas que você de repente não tá afim, e até mesmo não assimilar as opiniões que ninguém pediu, né, porque acontece que apesar a leitura crítica das pessoas, elas não permitiam com que as pessoas entrassem numa rede social e elas pensassem melhor nas opiniões que elas dão, né, ninguém tá falando pra você se calar e não dar opinião, é importante o espaço de dividir opiniões, de dividir ideias, de dividir impressões, mas o respeito é importante e você saber se a pessoa quer realmente alguma opinião quando ela faz aquele post, quando ela publica algum conteúdo ou simplesmente porque ela quis dividir e quem se afiniza com aquilo, beleza, e quem não se afiniza, continua rolando a tela aí e procura outra coisa, né, acho que vale ou não sou obrigada aí. É isso, Médio, acho que muito muito disso é resultado do da gente em geral, né, eu não tô falando como indivíduo, mas o comportamento que a gente observa do internauta médio é que rola uma falta de filtro, né, então, tipo, você se sente tipo autorizado a emitir a opinião que você acha melhor, porque é a sua opinião, não precisa estar fundamentada em dados, não precisa respeitar o interlocutor, tal, então, eu tô falando isso aqui, a rede social é minha, né, aquela coisa que o pessoal sempre fala, não, porque é minha página, mas só que não é, na verdade, todas essas redes que a gente fala são de empresas, né, e muita gente se dá mal porque fala essas coisas, o negócio ganha outro patamar e aí a pessoa acaba sendo cancelada, né, que pode usar um termo da moda, e a pessoa não entende o que aconteceu, né, mas porque as coisas que a gente fala aqui, é importante a gente ter muita responsabilidade porque elas não são só nossas, você tá jogando num ambiente que não é seu, tá jogando pras pessoas que podem usar isso de contexto totalmente diferente, então, você precisa ter um pouco de cuidado, né, e também ter esse pensamento de, ah, não sou obrigado a me manifestar, não sou, a pessoa que tá, que eu tô acompanhando não é obrigada a responder ou manifestar qualquer coisa, seja concordando ou discordando de mim, né, é uma coisa que é importante a gente ter em mente também. Acho que é legal também, se a gente parar pra pensar, essas redes, elas são desenhadas pra isso, elas são desenhadas pra, pra gente, tipo, ter um comportamento, não vou dizer compulsivo, mas funciona como uma maquininha de recompensa, né, você vê o coraçãozinho chegando lá e tal, você quer interagir, você vê o conteúdo e você quer, tipo, colocar um like ali, é por isso que eu falei desse movimento aqui, eu li uma entrevista com um psiquiatra também, cheguei a passar pra você, depois a gente repassa pro pessoal aí, que ele fala desse movimento que é um movimento semelhante de máquina caça-níquel, né, de maquininha, de coisa de movimento repetitivo que você vai ainda faz uma recompensa. Então, muito do que a gente faz, né, e aí entra numa seara meio filosófica também, a gente acha que tá no controle, mas a gente não tá no controle. A gente tá meio que vivendo essa experiência de aplicativo, essa experiência de conteúdo, né, que dá uma ilusão de tempo real, mas que não é o nosso tempo, né, e que tudo isso acaba fazendo com que a gente, tipo, muitas vezes fale as coisas sem medir. Poxa, por que será que eu falei aquilo? Eu preciso me posicionar sobre tal coisa? Eu preciso acompanhar o que tal pessoa fala? Sem dúvida, fica aqui a reflexão. Agora, indo pra um outro ponto dessa reflexão, desse papo que a gente bate aqui, é que um outro comportamento que as pessoas têm é que elas vão na rede social pra buscar validar uma tese barra ideia barra achismo que ela tenha e não necessariamente pra aprender com as diferenças. Eu tenho um amigo, eu acho que ele tá vendo isso aqui, o Alexandre Lopes, vulgo arroba o Oscar Tino. Sim, ele sempre fala que as pessoas elas não querem debater, elas não querem argumentar, elas querem estar certas. Então, acho que muito disso de validação tem a ver com essa frase, assim, tipo, você não quer realmente trocar informações e chegar numa síntese e realmente ter uma conversa de igual pra igual. Às vezes, o que você tá querendo é reforçar uma visão que você já tem, né, que a galera chama de viés de confirmação, que é também um grande problema quando a gente debate política, por exemplo, que você meio que já chega já chega com o negócio pronto, né, e como analista de dados, né, e com qualquer análise que você tem que fazer, é a pior coisa que você pode fazer, né, como é que você vai fazer uma pesquisa e já chegar com a hipótese formulada? Tipo, ah, eu vou fazer uma pesquisa pra provar que, tipo, o pessoal, sei lá, gosta de açaí com queijo ralado. Eu tenho certeza que os dados vão comprovar isso. E às vezes o pessoal faz uma maracutaia na metodologia pra fazer isso aparecer de alguma forma, mas, cara, na verdade, você precisa primeiro olhar pros dados e ver o que eles vão te passar, né, você não consegue falar, ah, a internet tá assim por causa dos haters, a internet tá assim por causa de fulano de tal, não sei o que, sem você olhar todo esse horizonte de coisas e você conseguir, tipo, comparar essas informações e colocar de alguma forma. E na nossa relação pessoal, nas redes também, é da mesma forma. Quantas vezes a gente não parou em algum grupo de WhatsApp ou em algum outro ambiente de rede social em que você ficou trocando argumento numa situação que, tipo, só estava dando volta. Sim, né, a Simone, ela fez uma observação interessante aqui. Não existe diálogo, as pessoas querem lacrar, né, a famosa cultura da lacração. sim, é, lacração é outro termo que ficou meio em voga agora, mas assim como cancelamento, eu acho que é uma coisa que é importante a gente pensar em como esse termo é usado, às vezes, né. Às vezes, você, por exemplo, acontece de ter um posicionamento político, né, às vezes você tem, às vezes você tem um protesto, às vezes você tem, tipo, uma pessoa fazendo uma defesa sobre o feminismo, sendo antirracista e tal, e o cara para rebater vai falar que é lacração. E, cara, tipo, não é bem assim. isso não é nada assim, né, é errado. Com certeza. A lacração, ela não pode virar um termo, tipo, que acabe virando um guagachuva para um lado e para o outro, é como fake news, né. A gente fala, quando a gente fala de fake news, a gente pensa em desinformação, mas o termo fake news acaba sendo usado de um lado para o outro, tipo, ah, fulano está falando de fake news, não sei o que e tal. E, às vezes, não é fake news, é uma notícia que está comprovada e tal, mas o cara, para rebater, está falando que é fake news. Então, eu acho válido todos esses termos que eles fazem parte de tudo que a gente convive, mas é importante a gente, tipo, olhar com uma visão mais centrada para tentar tirar o que realmente é importante. Com certeza. na formação de letras, que é da terra onde eu venho, da minha terra de letras, a gente fala muito que uma palavra, um termo que é muito usado, ele é esvaziado a ponto de ser banalizado. Então, seja cancelamento, seja lacração, seja fake news, seja gratidão, vamos usar as palavras com mais cuidado, né, e dependendo do contexto, porque na verdade, simplesmente você virar e falar para uma informação com a qual você não concorda que aquilo é uma fake news, é uma coisa muito fácil, é tão fácil quanto procurar uma validação só nos lugares e nas informações que você quer, entendeu? A gente tem que excluir um pouco esse comodismo que a gente busca por validar coisas ou invalidar outras e realmente estarmos dispostos a aprender, né, a Márcia aqui, daqui querida, nossa, um beijão, Márcia, escreveu aqui, por essas e outras que decidiram usar o meu Insta aqui para replicar o bem, a paz e o bem, a arte, a cultura, e ora que eu tenho sido muito criticada com isso, e é uma pena, porque na verdade, assim, eu com esse papo, o Fábio topando fazer parte disso, a Márcia com a iniciativa do projeto dela, todos nós estamos aqui em prol de disseminar a paz, bem disseminar a paz e o bem, é disseminar a verdade e uma cultura que não exclua ninguém porque eu penso o contrário, porque eu ajo de maneira diferente, e sim, que traga todo mundo e que a gente possa aprender com os dados e não manipular as coisas só para dizer que eu estou certo, né, aquela velha frase, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Então, às vezes é bom não ter razão. Eu acho que a gente fala desse lance todo de bem-estar e tal, e o próprio termo bem-estar acabou virando meio que a palavra-chave da vida, mas a gente tem que ter um foco, né, na maneira como a gente se relaciona ou como a gente, tipo, produz conteúdo, como a gente se informa e tal, e esse foco, quando a gente está pensando no bem das pessoas, no bem do próximo e no seu bem-estar, é muito importante. E ele não quer dizer que você vai viver num mundo paz e amor, fantasia, porque muitas vezes quando você quer o bem das pessoas, você vai ter que brigar, muitas vezes, quando você quer o seu bem-estar, você vai ter que se posicionar, né, então não quer dizer que, ah, eu vou deixar de ver o que está acontecendo no mundo, eu vou deixar de pensar coisas ruins, não, a gente não consegue, tipo, evitar, né, essas coisas, mas a gente consegue filtrar de determinadas maneiras a maneira como a gente se envolve, como a gente consegue compartilhar os nossos pensamentos, os nossos interesses, como a gente, tipo, trabalha essas coisas aqui dentro, né, e isso, sozinho, já vai transformar bastante coisa. Sem dúvida. Uma observação aqui do Marcelo, Rael, beijo, Marcelo. Tese furada, verificar The Grievance Studies Affair, conhecido como Hoax Papers, de 2017. Explica um pouquinho para a gente sobre qual tese que é furada, Marcelo, só para a gente poder contextualizar aqui, com o papo que a gente está colocando. Bom, daí a gente começou também a mapear algumas coisas que a gente possa fazer para interagir com as ferramentas de uma maneira mais consciente e que não seja nem autodestrutiva, nem destrutiva para os outros, enfim, que seja proativa, né? O famoso filtro é sempre, sempre recomendado, né, Fábio? É, é, bom, sobre o, sobre o comentário aí do Marcelo, eu realmente não tenho como comentar no momento, porque eu precisaria analisar o estudo para saber, eu não sei realmente qual que é a tese é furada ou não, né, mas está aí registrado e acho que de qualquer forma... depois a gente procura para poder ler e também dividir com as pessoas, né? Eu acho que as informações que a gente está colocando aqui, né, seja sobre fake news ou qualquer, qualquer outro outro tema desses, né, é mais para a gente pontuar esse assunto maior que é a questão de bem-estar nas redes sociais. Ah, sim, o que ele colocou aqui é, é, foi o seguinte, com teses furadas, ele quer dizer que eles conseguiram provar que minhoca é linguiça e ainda ganharam prêmio. O que ele está falando são pessoas que estão tentando validar teses furadas que está indo dentro daquilo que a gente estava conversando. Que doideira. Eu vou dar uma olhada nisso tudo. Mas acontece bastante. Não, o Marcelo, ele seria um analista de mídias sociais fantástico, ele seria um companheiro de trabalho maravilhoso para você ou concorrente, porque ele é uma pessoa que analisa comportamentos humanos maravilhosamente bem e ele consegue esses estudos, assim. Por isso que quando eu li teses furadas, eu já imaginei que talvez ele estivesse complementando o que a gente está falando com algum outro estudo que a gente não conhece. Depois a gente vai buscar, Marcelo, obrigado. É, sim, inclusive quem tiver alguma outra indicação aqui, manda para a Médica e depois a gente vai tipo, fazendo um pós-live aí pensando nesses outros conteúdos. Pensando nisso que o Marcelo falou, eu lembrei de outra notícia que acho que conseguiram fraudar algum outro estudo. Eu não lembro o tema, não lembro nada sobre metodologia, mas conseguiu sair numa Scientific American da vida, tipo, foi publicada numa revista científica tipo, conceituada. E eu acho que foi meio que proposital para mostrar que, tipo, você consegue meio que vender qualquer coisa se você souber realmente, tipo, trabalhar o formato ali. É, com certeza. Eu acho que eu sei qual foi o estudo da Scientific American. Eles fizeram isso com um estudo a respeito da Covid-19, não foi? Eu ouvi uma notícia a respeito disso. Não tenho certeza agora, mas como disse mesmo o ócio cretino, psicodelia argumentativa. Eu adorei esse termo. Volta e meia, tipo, eu não sei se ainda está online, mas tem tem uns sites que a galera faz que é um gerador de lerolero acadêmico e ele meio que gera um um abstract, né? Uma introdução, assim, com aquelas coisa bem acadêmica, cheia de termos e tal, não sei o que. Toda a estrutura do trabalho acadêmico, sobre qualquer coisa. Sim, tudo, hoje em dia, com inteligência artificial, algoritmo e tal, você consegue, tipo, trabalhar muita coisa de conteúdo, né? De, sei lá, de arranjo de música, notícia e tal. Você meio que produz literalmente muita coisa diferente e tal e passa batido. não quer dizer que fica, tipo, uma réplica exata do que um ser humano pensa, mas se você deixar, vai passar batido por muita gente. Ai, ai, eu tô rindo é de nervoso mesmo. Ai, Deus. Então, mais uma vez, gente, filtrei as informações, leitura crítica, pelo amor de Deus, né? Nisso tudo, porque, enfim... comparar as informações também é uma coisa muito importante, né? Você viu, você viu uma notícia X, você viu um instruído e tal, tipo, hoje em dia, com um pouco de paciência no Google mesmo e tal, não precisa nem ser uma ferramenta mais avançada, você consegue achar muita coisa, né? Você consegue ter uma opinião mais abalizada. E uma das coisas mais legais desse, uma das soluções mais legais pra esse tipo de comportamento que, enfim, só leva a gente pra uma ignorância sem fim, foram os sites de fact-checking, né? Os sites que checam os fatos e falam, olha, isso é verdade, isso não é esses detalhes e todos, esse detalhe tá certo, essa informação não foi disseminada dentro desse contexto. Eu acho que esses sites, eles prestam um serviço essencial. Sim. E sofrem bastante, né? porque você olha pro trabalho que o pessoal dá aos fatos, por exemplo, ou da pública, que eles fazem, focado em checagem de fato, eles sofrem ataques tipo, bizarros, assim, né? Inclusive, é uma época difícil pra você trabalhar com informação, pra trabalhar com notícias, porque, tipo, o que você tem de ataque por parte do governo, por parte de outras instituições paralelas, né? Tipo, não tá, não tem precedente, né? Então, é um trabalho muito importante que esse pessoal faz porque meio que consegue te dar um suporte pra você, às vezes, rebater uma informação que alguém tá te falando, consegue, tipo, também dar um insumo pra outro site de notícias, né? Hoje em dia, eles trabalham muito, assim, tipo, com cobertura de evento e tal, eles trabalham junto com um portal maior que vai passando essas informações pra ele, então, a checagem, tipo, é um lance essencial, mas também, pensando um pouco no que a gente falou, se a pessoa já tem um viés de confirmação que faz ela olhar sempre pro outro lado da parede, não vai ter, tipo, checagem de fato não vai ter, tipo, Cristo que vai fazer a pessoa mudar de ideia, porque o cara que, ah, esse veículo aí de checagem de fatos é um veículo fake, então, daí, tipo, você volta pra mesma situação de antes, né? E muitas vezes você tem esse embate nas redes sociais, tal, você passa o link, você mostra pra pessoa e tal, daí, tipo, o cara nos convence, tá bom, beleza. isso é uma atitude de bem-estar, de autocuidado, às vezes, o máximo que dá pra você fazer é, tipo, ok, beleza, e tocar a vida, na sua parte, seja face. Ah, com certeza, né, aí vai pro ramo do autocuidado, né, se você achar necessário realmente tentar argumentar, vai lá e argumenta, mas se você não achar necessário, deixa que o conhecimento vai chegar em algum momento da jornada pessoal da pessoa, seja daqui a cinco minutos, seja daqui a cinco anos, seja daqui a cinco vidas, não vai ser a sua palavra salvadora que vai alterar se a pessoa não quiser, se a pessoa tiver fechada e não quiser te escutar. É um exercício de paciência também, né, porque a gente vê essas coisas e fica, tipo, sei lá, fica puto na falta de uma expressão melhor e tal, tipo, quer, quer, tipo, argumentar, quer mostrar que não é bem assim e tal, e meio, né. O Lopes está antecipando todas as nossas pautas, saber escolher, as batalhas. É isso aí. É isso. Isso é bem importante. Não precisamos estar em todas as batalhas. Escolher as batalhas, escolher os posicionamentos, escolher as coisas que, mais uma vez, não quer dizer que você precise, tipo, é... que você precise deixar de se manifestar, não quer dizer que você tenha que ser isentão para falar mais uma palavra que o pessoal usa como se fosse qualquer coisa, mas nem tudo você vai conseguir, tipo, se posicionar, nem tudo você vai conseguir fazer sem afetar, tipo, a tua saúde mental, né. Então, esse lance de escolher as batalhas... Isso é fantástico e está tudo bem porque, na verdade, o fato de você não invalidar as batalhas do seu companheiro já é uma adesão bastante importante, né. na guerra ou em qualquer qualquer outra atividade onde você precise de estratégia, não ficam todos no mesmo ponto. As pessoas, elas vão se posicionando em pontos diferentes e vão lutando por causas diferentes, por ideias diferentes, por conhecimentos e transformações diferentes e atitudes diferentes até que a gente consiga ver aí alguma coisa de vulto, né. Então, é importante realmente essa leitura crítica de saber o que você vai escolher e, e se, mesmo que você, às vezes, não concorde com uma coisa ou outra, não invalidar a batalha do seu colega que, de repente, ele pode estar numa posição que você não consegue ocupar e vendo as coisas sob um ponto de vista que você ainda não consegue enxergar. Total. também tem uma frase que fala esse bem, tipo, que é basicamente o que você falou, tipo, todo mundo está passando por uma batalha que você não conhece. Então, é meio que um exercício de empatia também, né, tipo, você, você, às vezes, quer rebater alguma coisa, você, às vezes, é tratado de uma forma meio ríspida, seja no trabalho, seja em outra situação, e, às vezes, se você considera isso, o que está se passando do outro lado, faz você repensar a forma como você se manifesta de volta também. Sem dúvida. a gente, além dessa questão de você filtrar do autocuidado, de você saber escolher as suas batalhas, é importante você também procurar seguir perfis, coisas, enfim, instituições, empresas que te fazem bem, né, que te promovem bem-estar. A gente mapeou algumas que eu fui fazendo reposts aí na divulgação da nossa live, que são perfis ótimos e que prestam um serviço ótimo, assim, muitas vezes, nesse scrolling, né, nesse enrolar de tela, quando você vê uma mensagem que te fala pra você pegar leve com você mesmo, isso já te presta um super bem, um super serviço, sabe, e é importante a gente se alimentar, alimentar o nosso espírito com as coisas que nos fazem bem. É, a Med postou aí, né, pra quem acompanha o perfil, quem não acompanha, siga nos possíveis aí, ela falou nos dias que antecederam essa live desses perfis que a gente meio que fez uma curadoria, como exemplos de como você consegue ter essa cultura de bem-estar, né, em diferentes áreas, né, então, falando um pouco aqui rapidamente, a gente tem o Contente Com Você, que fala bastante dessa questão da internet que a gente quer, né, uma iniciativa que eles estão bem focados nisso, e é muito dos temas que a gente está Pra mim, esse perfil, a cada post é uma vibração, assim, porque ele fala coisas que há anos eu penso e eu não sabia como colocar em palavras. É, é muito bem feita, é muito bem conceituado tudo que eles colocam lá. E tudo que a gente está falando aqui de você ter essa fadiga de empatia, de você saber escolher as brigas, de você, tipo, tentar considerar o que o outro está pensando, eles conseguem expor isso, né, em vários aspectos, mas principalmente na dívida pessoal, de uso de redes e tal, considerar também essa questão de você dosar o tempo que você usa, filtrar melhor as coisas que você acompanha. Então, se a gente está falando aqui de tentar mudar um pouco a nossa perspectiva, esse pode ser um perfil que, de repente, pode trazer uma coisa nova aí pra você e repensar um pouco a forma como você usa as redes sociais, né. Indo nessa mesma pegada pra uma praia mais de vida profissional, tem o Be Office Less, que ele veio, acho que, eu não sei dizer se eles já estavam fazendo conteúdo antes da COVID, mas, enfim, o contexto deu pra eles toda a ferramenta pra eles conseguirem falar de como ser um trabalhador remoto, né, e todos os percalços, todas as coisas que você pode fazer, né, coisas como comunicação assíncrona, que o termo é difícil, mas, pra quem não sabe, é comunicação assíncrona é tudo que a gente passa no WhatsApp ou em aplicativo de mensagem, que você não precisa responder as coisas de bate-pronto, você não precisa responder imediatamente as coisas, né. o que é meio umcilada, porque esses aplicativos são feitos pra que você dê uma resposta imediata, né, mas você não precisa necessariamente fazer isso numa situação de trabalho, né, você consegue organizar o fluxo de informação de outra maneira, então, eles dão dicas pra você trabalhar em equipe, como você, tipo, se organizar em casa, e tal, é bem bacana, pra quem também tá sentindo dificuldade nessa vida de trabalhar de casa. Tá se adaptando agora, né, não é fácil. E, por último, mas não menos importante, eu acho que a mais importante daquilo que a gente tá falando, é o perfil da Roberta Camargo, eu não lembro exatamente aqui, a arroba dela é Roberta CMRG, e a Roberta é uma jornalista jovem, e ela faz um conteúdo foda, um conteúdo muito bom, ela tem o Simplão, que é um resumo da semana de notícias que ela bota no IGTV, mas ela também tem versão podcast agora, e ela tem ganhado mais notoriedade agora, tipo, mas, enfim, eu recomendo muito que vocês orem lá, porque é a maneira como ela publica as coisas não é focado só em noticiário, tem coisas da vida pessoal dela, tem coisas voltadas para autocuidado e bem-estar, ela usa stories para contar um pouco da vida dela também, que é de uma maneira super interessante, então, o meu eu jornalista fica feliz de verdade vendo esse tipo de iniciativa. Demais, ela mostra que é possível você tratar a informação de uma maneira humana e com empatia. Sim, totalmente, e ela faz com os recursos dela, que agora está crescendo um pouco, crescendo bastante, ela está fazendo um monte de coisa, na verdade, mas, tipo, muito das coisas que ela estava fazendo desde o começo era em casa, posicionando o celular, tipo, junto do livro, fazendo as coisas com o material que tem, então, tipo, também é um exemplo de como você consegue criar conteúdo interessante sem ser necessariamente um criador de conteúdo mega, super, enfim, eu recomendo demais, porque, como eu falei, tem esse balanço de ética profissional, né, de qualidade, de conteúdo e da maneira como ela, tipo, leva a vida dela e também diz muito para a gente sobre essa questão de bem-estar. muito bem, bom, estamos aí nos últimos minutinhos da nossa live, Fábio, eu queria te agradecer demais aí pelo papo, é, Fábio também é músico, né, da, Fábio é músico, ele fez a trilha do Pescadores de Palavras, que está na nossa bio, ele toca umas coisas maravilhosas, tem vários vídeos dele tocando no Instagram dele, na verdade, tem muito mais a respeito do Fábio músico no Instagram dele do que do Fábio que faz esse trabalho de mídias sociais e abriu essa caixa aí de informação, de conteúdo e de reflexão para a gente. Quem quer falar comigo sobre o trabalho, eu recomendo seguir no LinkedIn, entendeu, no Instagram vai ter foto dos gatos, vai ter o Tocando Baixo, a editoria é essa, literalmente falando. Isso é muito bom. Mas, Med, eu vou aproveitar esse tempinho aqui para agradecer pelo espaço, né, foi uma conversa muito boa, sempre bom falar com você, né, e o trabalho que você faz também, tipo, sem palavras, bom demais, né, as signos possíveis que não conhece, é uma produtora que já fez muita coisa e que agora, nesse tempo que a gente está vivendo, está se reinventando, então, a Med está fazendo essas lives aí como uma maneira de explorar outros terrenos e eu fico muito feliz de fazer parte disso. você é o canceriano, mas é que vou chorar agora. Obrigada, Fábio, obrigada mesmo por tudo, desde a amizade, a parceria, o trabalho, as indicações, as palavras, isso é muito bom e é esse tipo de interação que a gente quer promover quando a gente faz um bate-papo falando sobre comportamento nas redes sociais. Agradecer a todo mundo que assistiu, estou aqui meio preocupada para a live não cair, a gente está aqui agradecendo, né? Eu sou meio cegueta, eu não consegui ver, desculpa interromper, eu não consegui ouvir direito os comentários e tal, mas obrigado todo mundo que apareceu aí, Lopes, Márcia, Laura, tem muita gente, eu vou até ficar rolando depois e tal, mas... Simone, Marcelo, Jana, Platão, Caroline, Marcia, está aqui do lado, é muito engraçado falar isso. Obrigado, Caroline. Virginia, beijão, Virginia, para a casa da escuta, Marcelo, obrigado pelas considerações, Vitor, Simone, é um jeitinho de a gente estar junto aqui. Wagner, Débora, nossa, muita gente, todo mundo. Deterrissante, bastante gente, sucessão, isso é que é sucesso, né? muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Eu só tenho mais que agradecer, espero que esse papo contribua de alguma forma para a vida de vocês. é isso, encerrou, tem mais algum... Não, é isso, contribuiu demais, demais, com certeza. Vai ficar aqui no IGTV, vou colocar também no YouTube da produtora, esses papos vão se chamar sempre bom saber, porque realmente são informações que são boas para a gente saber, para a gente repensar. vamos pensar na nossa vida, nas redes, em tudo, na vida presencial, na vida virtual, vamos pensar. Bem, fiquem todos bem, uma boa noite, e a gente vai se falando por aí. Boa noite, gente, tchau, 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 beijo.